O Dia dos Pais está chegando e a gente começa o Ver Mais de hoje trazendo uma receita deliciosa de tainha feita por um pai e filho. Gente, receita tradicionalíssima na família. Já aproveita pra você pegar várias dicas pra fazer nesse domingo. O Dia dos Pais é uma data pra celebrar e reconhecer o papel fundamental que os pais desempenham na vida dos seus filhos. Mais do que uma data para presentear, é o momento de refletir sobre essa conexão que traz amor, cumplicidade e afeto. A nossa relação é muito tranquila, né? Então, a gente desde cedo, desde criança me levava pra pescar, me levava pra soltar pipa. Além de a gente ser parceiro e pai e filho, nós estamos agarrados, né? Ele, o que ele precisar, eu ajudo ele, né? Toda a área. Ele vai pescar comigo. Momentos em família são especiais, né? E por isso hoje a gente vai trazer uma receita que é tradição aqui da família do Anderson e também do seu Arlindo. E Anderson, eu queria saber, de onde surgiu essa tradição? Ah, então hoje, através do legendário. Então, esse aqui é um prato clássico dele aqui na barranca do legendário. Então, hoje vou ser só o auxiliar dele, porque hoje o chefe é ele. Seu Arlindo, como é que o senhor se sente fazendo esse prato com a ajuda do seu filho, né? Realmente, é uma coisa que já vem de muitos anos, né? Eu já sou nativo e pescador nativo da região há mais de 50 anos. Então, é uma coisa que eu carrego comigo, saber fazer um prato saboroso. Então, é o seguinte, eu abro ela, ok? E muita gente tira a gordura dela do lado, dentro dela. Tiramos a gordura em cima dela, que é obrigado pra ela não ficar com sabor meio... Né? E aqui, ela, essa gordura dela aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai, o peixe vai trabalhando, vai assando e ele vai ficando suculento. Um salzinho, tá? Pra sentir o gosto, vai ser um tipo de uma costela, ok? Tipo de uma costela. Aí vocês passam no outro lado, olha só, que coisa linda. Hã? Olha só, olha só. Agora eu vou colocar ela aqui. E pessoal, aqui ó, já observando aqui, ó, a gordura que o pai falou, tá na barriga. Tá na barriga. Isso aqui é a gordura, tá vendo? A barrigada. Essa gordura aqui, ela vai começar a derreter e vai dar suculência no peixe. Exatamente. Por que que eu tenho que tá aqui junto, diretamente com o peixe? Porque o peixe, olha aqui ó, tem essa gordura nela. Então tá começando a amarelar, entendeu? Eu não posso sair aqui de cima. E isso aqui que vai dar o sabor crocante e macio no peixe, ok? Esse é o segredo, tá? Eu vou dar uma batida pra tirar o sal. Olha a fumaça que sai do sal. Olha aí. Olha aí. Certo? E agora eu vou dar um toque com o limãozinho, tá? Pra ela dar o gostinho do limão em cima da tainha, ok? Olha aí. Olha aí. Tá no ponto. Aqui os nossos legumes aqui já estão todos eles pré-cozidos, muito prático. É claro que cada legume vai ter o seu tempo de cocção na água, né? Botamos em água quente. E cozinhamos as batatas, batata doce e as abobrinhas. Tainha finalizada. E seu Arlindo, você deu um toque especial. Dei. No final, produto pronto. Eu coloquei o alcaparra. Pra dar o contraste com o peixe, entendeu? Junto com o limão que eu coloquei. Esse é o segredo. E antes de a gente provar, porque eu quero provar essa delícia, Anderson, eu queria que você falasse uma mensagem pra quem tá assistindo, quem é pai, quem é filho. Pode falar pro pessoal. É privilégio daquele que tem um pai vivo. Pra passar esse dia dos pais. Então, o pai foi exemplo. Ele deu a educação que eu sou hoje, que eu tenho hoje essa educação. Então, e sempre respeitei meu pai. Então, você que tem o seu pai, essa data tão bacana que é o dia dos pais, se você está brigado com ele, se você não está falando com ele, deixa isso pra trás. Hoje, o seu pai está vivo, o dia da manhã você não sabe. E depois pode ser tarde. Não adianta querer chorar depois. Tem que aproveitá-los enquanto eles estão vivos. Então, tem que aproveitar ao máximo. Porque são esses os momentos que vão ficar pra memória. São palavras maravilhosas. E eu digo pros pais também, né? Como o Anderson falou. Vocês vivem intensamente o dia de hoje com o seu filho. Tu não sabe amanhã. Então, é que eu digo pro Anderson. Eu sou alegre todo dia. Por quê? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então, eu estou vivendo intensamente o dia de hoje. Viva, viva. Eu digo isso pros meus pais todos de Santa Catarina, do mundo inteiro. Vivem intensamente com a família no dia de hoje. Não tem preço, né? Não tem preço. Isso aí não tem. Não tem. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu vou ficando por aqui. Vou comer esse prato todo, essa delícia que está esse peixe. E eu desejo pra vocês um feliz dia dos pais. Tchau, tchau. Até a próxima. Que lindo.